Educação ambiental, afinal o que é educação ambiental? Para quem serve a educação ambiental e para que serve a educação ambiental? Eu sou Miria Rezende e você está no canal do Impacto Ambiental Positivo. Bem, para falarmos sobre educação ambiental, vamos pensar primeiro apenas no conceito de educação. O que significa educação? Educação é você criar novos hábitos, bons hábitos, boas maneiras, é você aprender algo, algo que transforme, que transforme a sua vida, que traga novas formas de fazer alguma coisa, de se conviver em sociedade. Enfim, sempre que se fala em educação, nós podemos relacionar o processo de educação a coisas boas, a progresso, a uma vida nobre. E quando nós falamos em educação ambiental, a gente aplica esse conceito também. Então, o que é a educação ambiental? É um processo que traz para nós uma série de conhecimentos que vão trazer a possibilidade de termos melhores hábitos, melhores hábitos, melhores hábitos em prol de um meio ambiente melhor. Então, esse é um processo de educação ambiental. Agora, a quem se aplica a educação ambiental? Aí é que está o X da questão, que eu quero conversar bem com você. Eu trabalho com educação ambiental há muito tempo. Eu sou professora, sou geógrafa, já faz décadas aí que eu trabalho com educação ambiental. E eu sempre me deparo com uma dificuldade. Sempre que a gente busca materiais, que a gente busca conhecimento a respeito de educação ambiental, eu percebo que está, assim, no coletivo uma associação da educação ambiental apenas com crianças, apenas com educação infantil. O que tem de bom e o que tem de ruim nisso aí? Vamos dizer assim, né? O que tem de bom é que se uma criança, se todas as crianças do Brasil, do mundo, elas podem ter acesso à educação ambiental, isso é maravilhoso. A gente escuta aí falar, né? Ah, as crianças, elas são a geração do futuro, elas que vão construir um novo país, construir um novo mundo. Isso é fato, isso é muito bacana. Então, as crianças, elas têm que receber educação ambiental, sim. Nós temos no Brasil uma legislação que diz respeito a isso aí, a questão da educação ambiental, na educação básica, mas nesse vídeo aqui não é essa questão de legislação que eu vou enfatizar, né? Bom, mas e os jovens e os adultos, eles precisam, nós precisamos de educação ambiental também? Também, com certeza, e é aí que eu percebo a dificuldade de encontrar materiais que orientem as pessoas, que dão sugestões sobre educação ambiental com jovens, com adultos. Eu percebo também a dificuldade das pessoas de entenderem o que é a educação ambiental para o mundo todo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Educação ambiental não é só para criança, né? Por quê? Para que serve a educação ambiental? Ela serve para a gente consertar essa bagunça que a gente fez no meio ambiente. Ela serve para a gente resolver uma série de problemas ambientais que nós temos e que nós não podemos deixar para as gerações futuras resolver. Os problemas são urgentes, nós que temos que colocar a mão na massa e resolver agora. E que problemas são esses? Problemas de aquecimento global, problemas de desmatamento, problemas de deslizamentos de terra que mata pessoas, problemas de enchentes, de inundações. Os problemas ambientais, eles são inúmeros, é uma série deles. E como que nós vamos resolver esses problemas? Como que nós podemos combater isso aí? É através da educação ambiental. Então, a principal questão que eu quero desmistificar aqui nesse vídeo com você é que educação ambiental não é apenas você ensinar para uma criança que não pode jogar lixo na rua, não é apenas você ensinar para uma criança que você tem que diminuir a quantidade de lixo, que você pode reutilizar materiais que seriam descartados, que você tem que economizar água. Ok, isso é extremamente importante, isso é louvável, mas a educação ambiental, ela vai muito além disso aí. Por exemplo, se você faz um curso, que seja um curso aí de pós-graduação, que vai te ensinar questões aí sobre resíduos sólidos, sobre como construir um aterro sanitário, isso é educação ambiental, porque você está absorvendo conhecimento que vai levar você a ter novas práticas em prol de um meio ambiente melhor. Então, o que é educação ambiental? É um processo de conhecimento que vai nos levar a prática, a bons hábitos em prol do meio ambiente. Para quem que é educação ambiental? Ela é para o mundo todo. E para que serve a educação ambiental? Serve para a gente consertar essa bagunça que nós fizemos no meio ambiente no planeta Terra. Agora é só você fazer a sua inscrição aqui no canal e continuar aqui comigo no Impacto Ambiental Positivo.